Quase tudo pronto. Há poucos dias, para o início da pecuária de Goiânia, o trabalho no parque de exposições está a todo vapor. Bares, boates e restaurantes já estão funcionando. É um restaurante familiar que na pecuária nós estamos adquirindo. É um restaurante grande, confortável, para os pais e toda a família vir aqui e conhecer o nosso cardápio goiano, onde teremos brinquedoteca e toda a segurança. A movimentação já é intensa à noite aqui na pecuária de Goiânia. E quem veio para cá para curtir o esquenta é Luísa e Maurílio. Menino, vocês gostam da pecuária? Cara, a gente gosta muito. É tanto que a gente já está aqui. No primeiro dia nós já estamos aqui. Já estão batendo cartão aqui. É claro. A gente tem que mostrar. Tem que prestigiar. É claro. Estão ansiosos? Um pouquinho. Assim, temos dois shows aqui, no primeiro fim de semana e no último. Então, bate a ansiedade. A gente vê o que o pessoal vai achar. A gente está preparando umas coisas bacanas aí para vir agora, pelo menos, agradar o povo. A exposição agropecuária de Goiânia começa oficialmente nesta sexta-feira e vai até o dia 27 de maio. De leilões a vendas de carros, os negócios devem render entre 70 e 80 milhões de reais. Além da exposição de animais do agronegócio, a Festa Pecuária vai trazer shows com grandes artistas. Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Marília Mendonça. Não veja que eu não estou falando com você. Eu estou parado no meio da rua. Nayara Zevedo. Um beijo gostoso que prende. Seu jeito na cama me rende. Um olho safado que chama. E Henrique Juliano. Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois também, se reclamar você vai casar também. Os ingressos custam a partir de 20 reais e variam conforme o show. É época de tirar a bota do armário. Aproveitar o frio, né? Tirar a bota do armário, dar aquela limpadinha e vir para a pecuária.